Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir mortalidade infantil cai 73% nos últimos 15 anos no Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Unicef que apresenta o país como destaque no mundo. Conquistar novos mercados e vender mais para o exterior. Com novas negociações o Brasil vai aumentar destinos da produção láctea brasileira. E ainda, o orçamento público está mais transparente. O Brasil saiu de 12º para 6º lugar entre as mais de 100 nações que tiveram suas contas analisadas. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!